E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é do Roger, tá? O Roger, ele gostaria de saber se é possível aumentar a letra da sua TV Box, que é o MX9, tá? Bom Roger, eu estou com o MX9 aqui também, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é feito esse procedimento, ok? Bom, a primeira coisa que você vai fazer aí, você vai vir nessa engrenagem aqui, que tem na tela inicial da TV Box, tá? Feito isso aí, você vai vir nessa outra engrenagem que tem aqui, tá? Vai clicar sobre ela e vai vir em ecrã, ok? Vamos então procurar aqui o ecrã, aqui ó Vai clicar sobre ele e aqui vai estar, ó, tamanho da letra, ok? Aqui ó E aqui você aumenta Tá vendo aqui, hein? Tá vendo aí que você consegue aumentar certinho aí? Bem legal, né? Bom, é isso aí, eu espero ter tirado a sua dúvida, dúvidas de outras pessoas também E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo